E abre o quadro, liga a luz, deixa que eu pleito com luz Loucura ela faz sentando quando eu fico mu Ela me conhece bem, sabe da maldade Sensualidade, se eu gozei cê tem que gozar também Acende isqueiro, queima esse bequinho Fumaça sobe, corta a bunda dela, desce Ela vem de longe pra sentar na minha favela E sabe dos problemas, por isso que eu gosto dela Toda trajada de grife, quer ficar decente Se esqueceu da análise, quer morar na tiradente Disse se eu sou velhão, ela é minha bandida Quer fazer neném, quer entrar pra minha vacota aqui Eu tô preso na solidão, e ela descongelou o meu coração Que tava presa a sete chaves, navegou no sete mar E a bebezinha já me tem na mão E abre o quarto, liga a luz, deixa que o preto conduz Loucura ela faz sentando quando eu fico nu Ela me conhece bem, sabe da maldade Sensualidade, se eu gozei cê tem que gozar também E abre o quarto, liga a luz, deixa que o preto conduz Loucura ela faz sentando quando eu fico nu Ela me conhece bem, sabe da maldade Sensualidade, se eu gozei cê tem que gozar também E ela faz loucura quando tá na cama Eu fico me perguntando se ela é do job ou não Quando tá na base do homem, quer beber bucano Pede pra levantar, pra narraba pro malvadar Sem compromisso, sábio não quer mais romance Entende isso, gata, vamos viver o lance Mas ela já tatuou, pesa no bobo Ela quer ser mulher do chefe, ela quer virar zero Dentro da BMX-5, ela faz comigo, quer viver o perigo Mas tudo no sejeiro, ela sentado, dá aula Quando eu colo aquela fala, não para Tem fuder gostoso, eu quero ver o seu dom Só pôr o cu com essa e eu te mostro o que é bom Deixa o povo falar, que que tem? Tu tá com a tropa do maté Pode brotar na base, eu gozei, cê tem que gozar tanto Liga a luz, deixa que o preto conduz Loucura ela faz sentar, quando eu fico me, ela me conhece bem Sabe da maldade, sensualidade, eu gozei, cê tem que gozar tanto Liga a luz, deixa que o preto conduz Loucura ela faz sentar, quando eu fico me, ela me conhece bem Sabe da maldade, sensualidade, eu gozei, cê tem que gozar tanto Eu não sei mais vouizar, It's crazy, crazy It's crazy, crazy